Célula 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 Frase Bun Frase Bun Frase Pum, frase, pum, placa, fugou, placa, fugou, placa, fugou, placa, fugou, brigo, quequem, brigo, quequem. Brigo, quequem, brigo, quequem, afiado, xaapu, afiado, xaapu, afiado, xaapu, restaurante, restaurant, 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 jaleia, jamu, jaleia, jamu, jaleia, jamu, Bastante Luva Jardins Lógico Célula 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 Frase Pum Frase Pum Placa Fugou Placa Fugou Brigo Quiquem Perigo Quiquem Afiado Sharp Afiado Sharp Restaurante 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 Geleia Jam Geleia Jam Bastante Canary Bastante Canary Luva Glove Luva Glove Jardins Lógico Dovutsuén Jardins Lógico Dovutsuén Frácu Fraku Yoay Fraku Yoay Fraku Yoay Fraku Yoay Dzežu Nienaj Dzežu Nienaj Dzežu Nienaj Dzežu Negai Bastão Comori Bastão Comori Bastão Comori Bastão Comori Intruptor Switch Intruptor Switch Intruptor Switch Interruptor Switch Arremesso Petit Arremesso Petit Arremesso Petit Arremesso Petit Grito Er Grito Ele Grito Ele Grito Ele Favor Or Like Or At From For 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 Burda 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 Camera Camera Fraku Burda Desajo Nigai Desajo Nigai Bastão Koumuri Bastão Koumuri Interruptor Switch Interruptor Switch Arremesso Pitch Arremesso Pitch Grito Ail Grito Ail Favor Conomu Favor Conomu Louco Curuta Louco Curuta Bord Bordo 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 Camera 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 Robo 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 Roboto Robo Roboto Roboto Crisir Tadasi Crisir Tadasi Crisir Tadasi Crisir Tadasi Partida Partida Ichi Partida Ichi Partida Ichi Partida Ichi Resposta Oto Resposta Oto Resposta Oto Resposta Oto Atenção Chuii Atenção Chuii Atenção Chuii Vidro Karasu Karasu Vidro Karasu Vidro Karasu Energia 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 Engraçado Omoshiroi Engraçado Omoshiroi Engraçado Omoshiroi Omoshiroi Cheiro Nioi Cheiro Nioi Cheiro Nioi Cheiro Nioi Completo Complete Completo Complete Completo Complete Completo Robô Roboto Robô Roboto Corrigir Tadashi Corrigir Tadashi Partida Itchi Partida Itchi Resposta Outro Resposta Oto Atenção Chuí Atenção Chuí Vidro Garasu Vidro Garasu Energia 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 Engraçado Omosheroi Engraçado Omosheroi Cheiro Nioi Cheiro Nioi Completo 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 Aceitar 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 Uqueireru Sensato Cachicói Sensato Cachicói Sensato Cachicói Sensato Cachicói Estere Estereo 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 Concentra-vos Concentra-vos Sou-Chu Concentra-vos Sou-Chu Concentra-vos Sou-Chu Seri Majimenak Seri Majimenak Seri Manjimena Serium Manjimena Eceita Doisiru Eceita Doisiru Eceita Doisiru Eceita Doisiru Conchaon Setuzoku Conchaon Setuzoku Conchaon Setuzoku Conchaon Setuzoku Droga Donacku Droga Donacku Droga Donacku Droga Donacku Posição Position Posição 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 Aceitar Aceitar Sensato Estéreo Estéreo Não mais Não mais Concentrado Concentrado Série Série Aceita Conchão Seçuzuku Conchão Seçuzuku Droga Doraque Droga Doraque Posição Position Posição Posição Negativo F Negativo F Negativo F Negativo F Más Máscara Máscara Mascarar Oficina 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 Nascimento, tanjou, nascimento, tanjou, para, ni, para, ni, para, ni, para, ni, para, ni, Tambai, mo, Tambai, mo, Tambai, mo, Acima, Up, Acima, Up, Acima, Up, Acima, Up, Que loroso, Atanta Kai, Que loroso, Atanta Kai, Negativo, F, Negativo, F, Mascarar, Masque, Mascarar, Masque, Oficina, Workshop, Oficina, Workshop, Parceiro, Partner, Parceiro, Partner, Balanço, swing, Balanço, swing, Nascimento, tanjou, Nascimento, tanjou, para, ni, para, ni, Também, mo, Também, mo, Acima, Up, Acima, Up, Que loroso, Atanta Kai, Que loroso, Atanta Kai, Você, 君は 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 いい 君 君 君 Home Livro Home Livro Home Perce Tojilu Perce Tojilu Perce Tojilu Perce Tojilu Discar Descar 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 Dero Dero Descar Dero Descar Doero Doero Dero DRO Em Ni Colocar Putto Colocar Putto Colocar Putto Colocar Putto Responder Cotaer Responder Cotaer Responder Cotaer Responder Cotaer Você Kimiwa Você Kimiwa I E 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 Pertu Tojiru Pertu Tojiru Discar Dayal Suru Discar Dayal Suru Zinhar Doro 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 Osu Kiku Osu Kiku En Ni 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 Colocar Putto Colocar Putto Respondir Kotaeru Respondir Kotaeru Cantar Utau Cantar Utau Cantar Utau Cantar Utau Sentar Suaru Sentar Suaru Sentar Suaru Sentar Ficar de pé Ficar de pé Estando A No A No A No A No Juntos Iっしょに Juntos Iっしょに Juntos Iっしょに Juntos Iっしょに Trabalhos Sagyou Trabalhos Sagyou Trabalhos Sagyou Trabalhos Sagyou Função Yakuari Função Yakuari Função Yakuari Função Yakuari Compartilhas Xeia Compartilhas Xeia Compartilhas Xeia Compartilhas Xeia Coupa Semer Coupa Semer Coupa Semer Coupa Semer Cantar Utau Cantar Utau Sentar Suaru Sentar Suaru Assim Sou Assim Sou Ficar de pé Stando Ficar de pé Stando A No A No Juntos Juntos Trabalhos Trabalhos Função Yakuari Função Yakuari Compartilhar Share Compartilhar Share Culpa Semer Culpa Semer Car Particularly Toxio Característica Toxio Característica Toxio Característica Toxio Cabelo Cabelo Prova Fabricante Fabricante Núvem Lixo Gomi Lixo Gomi Lixo Gomi Lixo Gomi Guia Kaido Guia Kaido Guia Kaido Guia Kaido Tentativa Kokolumi Tentativa Kokolumi Tentativa Kokolumi Tentativa Kokolumi Medico Médicum Selvagem Característica Característica Cabelo Prova Showmei Fabricante Fabricante Maker Nuvem Kumo Nuvem Kumo Lixo Gomi Lixo Gomi Guia Gaido Guia Gaido Tentativa Kokoromi Tentativa Kokoromi Médico Medico Jaffe Jatσει Engenharia Engineering Engenharia 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 Genético Identico Identici Genético Genético Identici Genético Idênteki Definitivamente Zéttai ni Definitivamente Zéttai ni Definitivamente Zéttai ni Definitivamente Zéttai ni Golpe Pro Golpe Pro Golpe Pro Pro Respirar Coqiu suru Respirar Coqiu suru Respirar Coqiu suru Respirar Coqiu suru Anu Nem Anu Nem Anu Nem Anu Nem Geneticamente Idênteki ni Geneticamente Idênteki ni Geneticamente Idênteki ni Ra Caeru Ra Caeru Ra Caeru Ra Caeru Caeru Traço Tockei Conte Traço Tockei Traço Tockei Traço Tockei Tockei Conte Ja Pot Ja Pot Ja Pot Ja Engenharia 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 Genético Idênteki Genético Idênteki Definitivamente Zêttai-ni Definitivamente Zêttai-ni Golpe Pro Respirar Coquiu-suru Respirar Coquiu-suru Ano Nen Ano Nen Geneticamente Idênteki-ni Geneticamente Idênteki-ni Ra Caer Ra Caer Caer Traço Toque-shoque Traço Toque-shoque Pot Já Pot Já Trencar Trencar Nocku Trencar Nocku Trencar Nocku Nocku Sengu Chet宮 Teije Sengu Ketsui Sangmu Ketsui Sengu Ketsui Chiu Ano Austria Sample Amo icy Sample Amostra Sample Herói Yousha Herói Yousha Herói Herói Yousha Cajado Lotto Cajado Lotto Cajado Lotto Cajado Lotto Passatempo Chumi Passatempo Chumi Passatempo Chumi Passatempo Chumi Dor Totsu Dor Totsu Dor Totsu Dor Totsu Be Asi Be Asi Be Asi Be Asi Vista Vista Rol Vista Rol Vista Vista Rol Rol Calma 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 Trencar Lotto Trencar Rock Sangue 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 Amostra Sample Herói Yusha Yusha Cajado Locto Cajado Locto Passatempo Chumi Passatempo Chumi Dor Totsu Dor Totsu Pe Ashi Pe Ashi Lista Role Lista Role Calma Ochitsuita Calma Ochitsuita Esperança Kibou Esperança Kibou Esperança Kibou Esperança Kibou Corrida Desu Corrida Desu Corrida Desu Corrida Desu Nai Nai Do Nai 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 Doちらでもない Pushtar 薬食 Pushtar 薬食 Pushtar 薬食 Pushtar 薬食 Muto 地下鉄 Muto 地下鉄 Muto 地下鉄 Muto 地下鉄 Project 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 Rinshitsu Qualidad Rinshitsu Qualidad Rinshitsu Qualidad Rinshitsu Importam Monday Importam Monday Importam Monday Importam Monday Refeição Fezção Shokuji Fezção Shokuji Fezção Shokuji Fezção TURRISTO ESPERANÇA KIVO ESPERANÇA KIVO CORRIDA RACE CORRIDA RACE NEM DOCHER DEMO NEM NEM DOCHER DEMO NEM PUSHTAR YAKUSHOK PUSHTAR YAKUSHOK METEMO CHIKATETU METEMO CHIKATETU PROJECT 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 QUALIDADE KINSHITU QUALIDADE KINSHITU IMPORTAM MONDAY IMPORTAM MONDAY REFEIÇÃO CHOKUJI REFEIÇÃO CHOKUJI TURISTA TURISTO TURISTA TURISTO BALÃO 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 状態 Becoz パック Becoz パック Becoz パック Becoz パック Surizo Smile Surizo Smile Surizo Smile Sorriso Smile Advertir Keikoksuru Advertir Keikoksuru Advertir Keikoksuru Advertir Keikoksuru Campanha 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 Kerimbo Kitte Kerimbo Kitte Kerimbo Kitte Kerimbo Kitte Pombo Hato Pombo Hato Pombo Hato Pombo Hato Evita Fusegu Evita Fusegu Evita Fusegu Evita Fusegu Unir Musub Unir Musub Unir Musub Unir Musub Balão 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 Estado Jôtai Estado Jôtai Pacote Paco 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 Sorriso Smile Sorriso Smile Advertir Tecoc Advertir Tecoc Campanha 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 Carimbo Citte Carimbo Citte Pombo Hato Hato Pombo Hato Evita Fusegu Evita Fusegu Unir Musubu Unir Musubu Eleção Senkyo Eleção Eleção Senkyo Eleção Senkyo Senkyo Membro Memo Membá Membro Membá Membro Member Parlamento Guicai Abuso 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 Superação Bundi Suparação Bundi Suparação Bundi Suparação Bundi Representar Arawasu Representar Arawasu Representar Arawasu Representar Arawasu Nomear em Nomear Numiar Nomeus Nomear Nomeu Nomeus Nomeus Nomeu A. R. 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 Explosão. P. Explosão. P. Explosão. P. Explosão. Eleição Eleição Membro Parlamento Abuso Abuso Suparação Suparação 分ri Representar Arawas Nomear 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 Monstro 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 Ruz Rafna Rafna Explosão Bakufu Explosão Bakufu Linha Co Linha Co Linha Co Linha Co Propósito 目的 Proposito 目的 Proposito 目的 Proposito 目的 Grávida Grávida Ninseng Steyr Gravida Ninseng Steyr Gravida Ninseng Steyr Gravida Ninseng Steyr Experimentars experimentar assistência 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 falha 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 bem sucedido bem sucedido bem sucedido bem sucedido conseguiu cachorro coine cachorro coine coine olavo soba o 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 com a cabeça, unazuku, mais velho, mais velho, educado, teinei, educado, teinei, para trás, para trás, confundir, confundir, interpretar mal,誤解する, interpretar mal, 誤解する, interpretar mal,誤解する, reclamar, monkou yu, reclamar, monkou yu, reclamar, monkou yu, reclamar, monkou yu, cliente,顧客, clients,顧客, 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 clients, Prucchou 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 Polgás Oya eubi Polgás Oya eubi Polgás Oya eubi Polgás Faltem. Falta. Fauru. Jarru. Pichar. Jarru. Pichar. Jarru. Pichar. Sustum. Osoれる. Sustum. Osoれる. Sustum. Osoれる. Susto. Osoれる. Confundir. Conranさせる. Confundir. Conranさせる. Interpretar mal. Gocaiする. Interpretar mal. Gocaiする. Reclamar. Monk ou you. Reclamar. Monk ou you. Cliente. Coqueque. Cliente. Coqueque. Gerente. Bochou. Bochou. Gerente. Bochou. Polegas. Oya-yubi. Polegas. Oya-yubi. Se. Cadouca. Se. Cadouca. Falta. Faul. Falta. Faul. Jarro. Pichar. Jarro. Pichar. Sustum. Osorrelu. Susto. Osorrelu. Automóvel. Zidoucia. Automóvel. Zidoucia. Automóvel. Zidoucia. Automóvel. Zidoucia. Poluição. Oseun. Poluição. Oseun. Poluição. Oseun. Poluição. Oseun. Órgão. Kikang. Órgão. Kikang. Órgão. Kikang. Órgão. Kikang. Tela. Kikang. 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 ECO Frequência Silencioso Silent Silencioso Miss 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 Indicar Shemes Indicar Shemes Indicar Shemes Indicar Shemes Automóvel Zidoucha Automóvel Zidoucha Poluição Olsen Poluição Olsen Órgão Kikan Órgão Kikan Tela Gamen Tela Gamen Dispositivo Device Dispositivo Device Echo 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 Frequência 周波数 Frequência 周波数 Silencioso Silent Silencioso Silent Mês Mês Fru Fru Indicar Shemesu Indicar Shemesu A NÃO SER Que NÔ A não ser que é... Intentar. Itosiru. Intentar. Itosiru. Intentar. Itosiru. Intentar. Itosiru. Doença. Sitcan. Doença. O shopping. Doença Sitkan Sofra Kulishimu Sofra Kulishimu Sofra Sofra Kulishimu Meio Ambient Kankyo Meio Ambient Kankyo Meio Ambient Kankyo Meio Ambient Kankyo Arma Buki Arma Buki Arma Buki Arma Buki Pudir Power Pudir Power 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 Buk option Buk Pudir Kutir Buk 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 Deborah O se esen su departmento Se echou Cimento Se echou Cimento Se echou Cimento Se echou Rápido Rapido 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 Rápido 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 A não ser que Nai kagiri A não ser que Nai kagiri Intentar Itosiru Intentar Itosiru Doença Shikkan Doença Shikkan Sofra Khrushimu Sofra Khrushimu Meio ambiente Kankyo Meio ambiente Kankyo Arma Buki Arma Buki Poder Power Poder Power Poluir Osen Suru Poluir Osen Suru Kresimento Seychou Kresimento Seychou Rápido Rapid Rápido Rápido Comprimido Piru Comprimido Piru Comprimido Piru Piru Marinho Marinho Preço Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Enigma Puzzle Enigma Puzzle Pilot 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 Beef Steak Beef Steak Beef Beef Steak Beef Steak Arranhaceu Chouco sobiru Arranhaceu Chouco sobiru Arranhaceu Chouco sobiru Arranhaceu Chouco sobiru Engenheiro 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 Habilidade Skil Habilidade Skil Habilidade Skil Habilidade Skil Um negócio Business Um negócio Business Um negócio Business Um negócio Business Comprimido PIRU Comprimido PIRU Marinho 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 Preço Cacaku Preço Cacaku Enigma Puzzle PILOTO 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 BIF STEAK BIF STEAK ARRANHA CEL CHOKOU SOBIR ARRANHA CEL CHOKOU SOBIR ENGENHEIRO ENGINEIRA 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 HABILIDADE SKILL HABILIDADE SKILL UM NEGÓCIO BUSINESS UM NEGÓCIO BUSINESS GRADUATO GRADUATO SOTSIGIO GRADUATO SOTSIGIO GRADUATO SOTSIGIO Fukuva Carete 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 Sucesso Seicou Sucesso Seicou Sucesso Seicou Sucesso Seicou Concha Shell Concha Shell Concha Shell Concha Shell Dificuldade Conran Dificuldade Conran Dificuldade Conran Dificuldade Conran Prisão Quémucho Prisão Quémucho Prisão Quémucho Prisão Quémucho Ferro Tetsu Ferro Tetsu Ferro Tetsu Ferro Tetsu Embruso Dap Embruso Dap Embruso Dap Embruso Dap Joalheria Hooseki 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 Joalheria Hooseki Torta Pai Torta Pai Torta Pai Torta Pai Graduado Sotsigou Graduado Sotsigou Faculdade College Faculdade College Sucesso Seicou Sucesso Seicou Concha Shell Concha Shell Dificuldade Conran Dificuldade Conran Prisão Quémusho Prisão Quémusho Ferro Tetsu Ferro Tetsu Embroo Lapo Embroo Lapo Joalheria Houseki Joalheria Houseki Torta Pai Torta Pai Amgrontar Obje Saceru Amgrontar Obje Saceru Amgrontar Obje Saceru Esboço Draft Esboço Projeto Draft Esboço Projeto Draft Idioma 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 Forza Força 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 Toro Poru Toro Poru Toro Poru Toro Poru Opnião E quem Opnião E quem Opnião E quem Opnião Iken Ovala Hitzji Ovala Hitzji Ovala Hitzji Ovala Hitzji Cibum Lio shu shu Cibum Lio shu shu Cibum Lio shu shu Cibum Lio shu shu Arquiteto Kenti kuka Arquiteto Kenti kuka Arquiteto Kenti kuka Arquiteto Kenti kuka Pulsão Jin kou Pulsão Jin kou Pulsão Jin kou Pulsão Jin kou Ambrontar Objeさせる Ambrontar Objeさせる Esboço Projeto Drafto Esboço Projeto Drafto Idioma 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 Força Chikara Força Chikara Touro Puru Touro Puru Opinião Iken Iken Ovalha Hitsuji Ovalha Hitsuji Recibo 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 Submarino Sufmarino 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 Seibetsu Miserável Kisanna Miserável Kisanna Miserável Kisanna Miserável Kisanna Profundo Fcai Profundo Fcai Profundo Fcai Profundo Fcai Atraente Milhoctecina Atraente Milhoctecina Atraente Milhoctecina Atraente Milhoctecina Ilha Shima Ilha Shima Ilha Shima Ilha Shima Parece Omoareru Parece Omoareru Parece Omoareru Parece Omoareru Justa Taito Justa Taito Justa Taito Justa Taito Metade Metade Half Metade Half Metade Half Imaginação Sozorilhoct Imaginação Sozorilhoct Imaginação Sozorilhoct Imaginação Sozorilhoct Submarino Sensuikan Submarino Sensuikan Sexo Seibetsu 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 Miserável Kisanna Miserável Kisanna Profundo Fukai Profundo Fukai Atenu Atraente 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 Elha Elha Equipment Elha 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 Parece Omoareru Parece Omoareru Justa Atenu Justa Taito Metade Half Metade Half Imaginação Sous-ou-luc Imaginação Sous-ou-luc Até Made Até Made Até Made Até Made Relativo Niついて Relativo Niついて Relativo Niついて Relativo Niついて Aldeia Mura Aldeia Mura Aldeia Mura Aldeia Mura Cooperação 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 Publicum 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 Hospedário Hosto Hospedário Hosto Hospedário Hosto Hospedeiro Rosto Orgulho Rokori Orgulho Rokori Orgulho Rokori Orgulho Rokori Relação Canque Relação Canque Relação Canque Relação Canque Valioso Kichona Valioso Kichona Valioso Kichona Valioso Kichona Até Made Até Made Relativo Relativo Nituite Relativo Nituite Aldeia Mura Aldeia Mura Cooperação 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 Agência Dairi Dain Agência Dairi Dain Público 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 Hospedeiro Hosto Orgulho Orgulho Relação Relação Valioso Amizade Amizade Unidade Honestidade 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 Tradicional 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 Topic 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 Princess Princess Princesa, oujo Fábula, guá Fábula, guá Fada, oujo 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Amizad 友情 Amizad 友情 Honestidad 正直 Honestidad 正直 Tradicional Tradicional Tópico Princesa Princesa Fábula Fábula Fada Yosei Yosei Pastor Hitzijuai Pastor Hitzijuai Conto 物語 Conto Monogatari Lobo Ókami Lobo Ókami Sobre Ni Sobre Ni Sobre Ni Sobre Ni Básketbó Básquetbó 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 acordar do e-sinai ou do tira-ca ou do tira-ca ou do tira-ca ou do tira-ca que com casamento que com nós nato nós nato nós nato inferior soco inferior soco inferior soco inferior soco top topo e topo e topo e palacio ebalha 8 ebalha sobre 2 sobre 2 basquetbol 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 discordar do e-sinai discordar do e-sinai ou do tira-ca ou do tira-ca casamento que com casamento que com nós nato nós nato inferior soco inferior soco topo ue topo ue palacio kyuden palacio kyuden ebalha hachi ebalha hachi erranço hachi erranço hachi erranço hachi erranço hachi aru fupu aru fupu aru zempeanho zempeanho pahomance zempeanho zempeanho pa homance zempeanho pahomance golf 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 Fries Sanしょうする Fries Sanしょうする Fries Sanしょうする Refrir Sanしょうする Apoio Support Apoio Support Apoio Support Apoio Support Dispatch 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 Devidamente Tadashiku Devidamente Tadashiku Devidamente Tadashiku Devidamente Tadashiku Cheveiro Shower 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 Niu Nasi Niu Nasi Niu Nasi Niu Nasi Erranjo Haichi Erranjo Haichi Aro Hoop Aro Hoop Desempenho Performance Desempenho Performance Golf 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 Referir Sanchou Referir Sanchou Sanchou Apoio Suporte Suporte Apoio Suporte 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 Despacho Dispachi Despacho Dispachi Devidamente Tadashiku Devidamente Tadashiku Cheveiro Shower Cheveiro Shower Nenhum Nasi Nenhum Trimestri Trimestri Shihank Sihanqui Trimestri Shihanki Trimestru Shihanki Lishu Gomi Lishu Gomi Lishu Lixo Gomi Lixo Gomi Círculo Sáquil Círculo Sáquil Círculo Sáquil Círculo Sáquil Messagem Message Messagem Message Messagem Message 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 Explorar Tanquensuru Explorar Tanquensuru Explorar Tanquensuru Explorar Tanquensuru Marinheiro Funa nori Marinheiro Funanori Marinheiro Funanori Marinheiro Funanori Expedição Ence Expedição Ence Expedição Ence Expedição Ence Líder Científico Tempestade 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 Trimestre Trimestre Lixo Gomi Círculo Messagem Mensagem Messeji Explorar Tanquensuru Explorar Tanquensuru Marinheiro Funanori Marinheiro Funanori Expedição Ensei Expedição Ensei Líder 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 Científico Cagakutekina Científico Cagakutekina Tempestade Arashi Tempestade Arashi Intiga Intiga Demeekom Intiga Demeekomme Itiga Demeekom Vela Ho Vela Ho Vela Ho Vela Ho Sogav Sio-carai Sogav Sio-carai Sogav Sio-carai Sogav Sio-carai Superado Vakil Superado Vakil Superado Vakil Superado Vakil Lembrar Omoyidasaseru Lembrar Omoyidasaseru Lembrar Omoyidasaseru Lembrar Omoyidasaseru Brilho Kagayaku Brilho Kagayaku Brilho Brilho Kagayaku Reescrever Direito Reescrever Direito Reescrever Direito Reescrever Direito Esboço Outline Outline Isboço Outline Isboço Outline Isboço Outline Sog Armed Fogun Jiu Armed Fogun Jiu Armed Fogun Jiu Armed Fogun Jiu Entigar Umekomu 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 Vela Ro Vela Ro Salgado Sio Karai Salgado Sio Karai Separado Vakeru Separado Vakeru Lembrar Omoyidasaseru Lembrar Omoyidasaseru Brilho Kagayaku Brilho Kagayaku Reescrever Reright Reescrever Reright Esboço Outline Esboço Outline Capítulo Show Capítulo Show Arma de Fogo Jiu Arma de Fogo Jiu Estabucer Kakulits Shimasu Estabucer Kakulits Shimasu Estabucer Kakulits Shimasu Estabucer Kakulits Shimasu Negligência Mushisiru Negligência Mushisiru Negligência Mushisiru Negligência Mushisiru Assustador Coai Assustador Coai Assustador Coai Assustador Coai Curioso Cosein Coai 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 Sein Coai Coai Ge Via Coai 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 Koai Sein Ga Unicum 独特の Unicum 独特の Unicum 独特の Unicum 独特の Suspiro Tame息 Suspiro Tame息 Suspiro Tame息 Suspiro Treme息 Trio Coimbi Trio Coimbi Trio Coimbi Trio Coimbi Clima Hikou Clima Hikou Clima Hikou Suavemente Yasashiku Suavemente Yasashiku Suavemente Yasashiku Suavemente Yasashiku Estabelecer Kakuritshimas Estabelecer Kakuritshimas Negligência Mushi Seru Negligência Mushi Seru Assustador Coai Assustador Coai Curioso Coriozum Coimbi Koukisim Coimbi Orenar Souto Orenar Souto Unicum 独特 no Unicum 独特 no Suspiru Tameiki Suspiru Tameiki Trio Coimugi Trio Coimugi Clima Kiko Clima Kiko Suavemente Yasashiku Suavemente Yasashiku Roda Hoilu Roda Hoilu Roda Hoilu Roda Hoilu Libra Pondo Libra Pondo Libra Pondo Libra Pondo Galão Caron Galão 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 Onça 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 Continent Daíriku Continent Daíriku Oriental Tóho Oriental Tóho Oriental Tóho Oriental Tóho Pie Cinque Pie Cinque Pia Cinque Pia Cinque Corição Tóho Tóho Corição Tóho Tothí Táibá Destruir-se Do mar Cai-garas Rodas Roda Libra Pondo Galão Galão Onça 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 Continent Daíriqu Continent Daíriqu Oriental Toho Oriental Toho Pia Cinco Pia Cinco Condição Conteção 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 Destruir-se Taí-ha Destruir-se Taí-ha Do mar Cai-garas Do mar Cai-garas Em direção Em direção É Em direção É Em direção É Em direção Em direção Em direção Em direção Tempo 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 Nos Nós 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 Eu, 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 eu Detto, morto. Detto, hora de, hora de, hora de, hora de, hora de, precisar. Phytiou, precisar. Phytiou, precisar. Phytiou, lião. Lai hon, lião. Lai hon, lião. Lai hon, lião. Diretor Xiona Diretor Xiona Diretor Xiona Diretor Xiona Difference Cingal Difference Cingal Difference Cingal Difference Em direção a Grugeta Nós Eu Morro Ora Ora De Precisar Kalé Reciam Precisar Quetio Diretor Diretor Diferente Diferente Chigau Favorito Suquina Favorito Suquina Favorito Suquina Favorito Suquina Tudo Subete no mono Tudo Subete no mono Tudo Subete no mono Tudo Subete no mono Futuro Mirai Futuro Mirai Futuro Mirai Mirai Deixai Sassete Deixai Sassete Deixai Sassete Deixai Sassete Posso Dequilu Posso Dequilu Posso Dequilu Posso Dequilu Isto Sore Isto Sore Isto Sore Isto Sore Oma Alu Oma Alu Oma Alu Oma Alu Todos Todos Sassete Todos Sassete Todos Sassete Sassete De Kara De Kara De Kara De Kara Pensar Toumou Pensar Toumou Pensar Toumou Pensar Toumou Favorito Suquina 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 Tudo Subete no mono Tudo Subete no mono Futuro Mirai Futuro Mirai Deixai Sassete Deixai SÁSETE POSSO DECIRU POSSO DECIRU ISTO SORE ISTO SORE UMA ARU UMA ARU TODOS SUBETE TODOS SUBETE DE CARA DE CARA PENSAR TOU OMOU PENSAR TOU OMOU AGORA IMA AGORA IMA AGORA IMA AGORA IMA QUE NA NI QUE NA NI QUE NA NI QUE NA NI QUER 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 Vizita Visita 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 Fas Faz 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 Erros Vos 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 Erros Gohan Erros Gohan Mudança 変化 Mudança 変化 Mudança 変化 Mudança 変化 Mundo Secai Mundo Secai Mundo Secai Mundo Secai Recyclu Recyclar Recyclu Fresh Recyclar Recyclu Recyclı Recyclu 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 Agora 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 Que Nani Que Nani Quer Quero 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 Gohan Mudança Henka-suru Mudança Henka-suru Mundo Sekai Mundo Sekai Reciclar Recycle-suru Reciclar Recycle-suru Presente Ocuri-mono Presente Ocuri-mono Presente Ocuri-mono Presente Ocuri-mono Du No Du No Du No Du No Passeio Dai-do Passeio Dai-do Passeio Dai-do Passeio Dai-do Vida Vida Seiga-tu Vida Seiga-tu Vida Seiga-tu Vida Seiga-tu Nave espacial. Uusan. Realmente. Hon Ricardo. Realmente. Realmente Terra Surpreender 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 Exatamente Masa-ni Exatamente Masa-ni Exatamente Exatamente Masa-ni Presente Ocurimono Presente Ocurimono Do No Do No Passeio Rido Passeio Rido Vida Seikatsu Vida Seikatsu Conteúdo 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 Nave espacial Uchiu-sen Nave espacial Uchiu-sen Realmente Hontou-ni Realmente Hontou-ni Terra Tô-chi 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 Surpreender O-dô-ro-ka-sê-ru Surpreender O-dô-ro-ka-sê-ru Exatamente Masa-ni Exatamente Masa-ni Criança Kitto Criança Kitto Criança Criança Jardim de Infância Yo-chi-en Jardim de Infância Yo-chi-en Jardim de Infância Yo-chi-en Jardim de Infância Yo-chi-en Transiunt Transiunt Pedronizar Pedronizar Dobra Tuck Dobra Tuck Braço Ude Braço Ude Braço Ude Braço Ude Esmagar Smash Esmagar Smash Esmagar Smash Esmagar Smash Fido do pé Tumasaki Fido do pé Tumasaki Tumasaki Pressa Dash Pressa Dash Pressa Dash Pressa Dash Helicópter 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 Criança Criança Jardim da infância Transiunt Padronizar Padronizar Dobra Braço Esmagar Esmagar Vido do pé Tumasaki Vido do pé Tumasaki Pressa Dash Pressa Dash Helicópter Helicópter Necessário Preciso Necessário Preciso Necessário Preciso Necessário Preciso Capacete Helmet Capacete Helmet Capacete Helmet Capacete Helmet Reserva Reserva orship Preciso Preciso Comxo 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 Prejuízo Somchou Arregra Dúru Arregra Dúru Arregra Dúru Arregra Dúru Avançar Tenshin Avançar Tenshin Avançar Tenshin Avançar Tenshin Equipamento Sochi Equipamento Sochi Equipamento Sochi Equipamento Sochi Convite Sassou Convite Sassou Convite Sassou Convite Sassou Rutaírum Scripto Rutaírum Scripto Rutaírum Scripto Rutaírum Scripto Masa Kiji Kiji Masa Kiji Masa Kiji Kiji Nessariu Kijou Nessariu Kijou Capacete Capacete Helmet Capacete Helmet Reserva Yojak Suru Reserva Yojak Suru Prejuizo Sonshou Sonshou Regra Duru Avançar Duru Avançar Tenshin Avançar Tenshin Equipamento Sochi Equipamento Sochi Convite Sassou Sassou Convite Sassou Rutaírum Scripto Rutaírum Scripto Mansa Kiji Kiji Mansa Kiji Romance Chousets Romance Chousets Romance Chousets Romance Chousets Molavum Nureteiru Molavum Nureteiru Molavum Nureteiru Molavum Nureteiru Sombriu Taku Sombriu Taku Sombriu Taku Sombriu Taku superfície 表面 oxigênio sanso oxigênio sanso oxigênio sanso oxigênio sanso resgatar rescue 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 frizz quegaoする frizz quegaoする frizz quegaoする frizz quegaoする futuador doku futuador doku futuador doku futuador doku shukar hatch shukar hatch chucar hatch chucar hatch strondo k gets strondo kiosda kiosda slondo kiosda stondo kiosda Romance Chou-se-tu Romance Chou-se-tu Molhado Nure-te-il Molhado Nure-te-il Sombrio Dark Sombrio Dark Superfície Kyou-men Superfície Kyou-men Oxigênio Sanso Oxigênio Sanso Resgatar Rescue Resgatar Rescue Ferir Kegau-suru Ferir Kegau-suru Futuador Uku Futuador Uku Shukar Hachi Shukar Hachi Kestrondo Kyo-da Kestrondo Kyo-da Consciente Isikiteki Consciente Isikiteki Consciente Isikiteki Consciente Isikiteki Esfarrapado Fukisoku Esfarrapado Fukisoku Esfarrapado Fukisoku Descanse em paz Rip Descanse em paz Rip Descanse em paz Rip Descanse em paz Rip Slap Strat Snap Snap Strat Snap Snap Strat Snapp Snap Strat Brilhant Transmissão Formiga Urama Kusa Kusa Chilizar Sibelidae Schilizar Sibelidae Sibelidae Schilizar Sibelidae Maravilha Wanda Maravilha Wanda Maravilha Wanda Maravilha Wanda Consciente Ishi-ki-te-ki Consciente Ishi-ki-te-ki Esfarrapado Fukisoku Esfarrapado Fukisoku Descanse em paz Lip Descanse em paz Lip Estalar Snap Estalar Snap Brilhante 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 Transmissão Brilhante 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 Maravilha Wanda Maravilha Wanda Permanecer Nogoru Permanecer Nogoru Permanecer Nogoru Permanecer Nogoru Charme 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 Cidadão Shimin Cidadão Shimin Cidadão Shimin Cidadão Shimin Multidão Multidão Venir Casa Venir Casa Venir Venir Casa Venir Casa Zimit Gente Zimit Gente Zimit Gente Zimit Gente Gente Microfon 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 Presence Sengul 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 Kumo Aranha Kumo Aranha Kumo Marizo Otto Marizo Otto Marizo Otto Marizo Otto Permanecer Nokoru Permanecer Nokoru Charme 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 Cidadão Shimin Cidadão Shimin Multidão Gunshu Multidão Gunshu Vinir Gaza Vinir Gaza Dimit Gentei Dimit Gentei Microfon 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 Solteiro Single 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 Aranha Kumo Aranha Kumo Marizo Otto Marizo Otto Pelle Kann Pelle 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 Appune Humor Humor Siena Folha Relógio Relógio Macaco 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 Cópia de. Cópia de. Coleção. Colecção. 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 Contemplar. Miru. Contemplar. Miru. Contemplar. Miru? Contemplar. Miru? Pelo. Hada. Pelo. Hada. Humor. Kibun. Humor. Kibun. Sena. Sina. Sina. Sim. Folha. Ha. Folha. Ha. Relógio. Kurokku. Relógio. Kurokku. Macaco. Rijinzaru. Macaco. Rijinzaru. Planeta. Wakusei. Planeta. Wakusei. Cópia de. Cópiesuru. Cópia de. Cópiesuru. Coleção. Collection. Coleção. Collection. Contemplar. Miru? Contemplar. Miru? Salto. Hiyaku. Salto. Hiyaku. Salto. Hiyaku. Pidad. Piedade. Shinjinbu kai. Piedade. Shinjinbu kai. Piedade. Shinjinbu kai. Aventura. Bouken. Aventura. Bouken. Bouken. Aventura. Bouken. Poeta. Shinjin. Poeta. Shinjin. Poeta. Shinjin. Poeta. Shinjin. Desenvolvimento 開発 Instantâneo Flash Instantâneo Flash Instantâneo Flash Instantâneo Flash Interromper Varicomi Interromper Varicomi Interromper Varicomi Interromper Varicomi Recitar Anshouする Recitar Anshouする Recitar Anshouする Recitar Anshouする Vespura Ibu Vespura Ibu Vespura Ibu Vespura Ibu Urgente Kinkyu Urgente Kinkyu Urgente Kinkyu Urgente Kinkyu Salto Hiyaku Salto Hiyaku Piedade Shinjin Shinjin Bukai Piedade Shinjin Bukai Aventura Bouken Aventura Bouken Poeta Shijin Poeta Shijin Desenvolvimento Desenvolvimento Kairatsu Desenvolvimento Kairatsu Instantâneo Flash Instantâneo Flash Interromper Varicomi Interromper Varicomi Recitar Anshouする Recitar Anshouする Vespura Ibu Vespura Ibu Urgente Kinkyu Urgente Kinkyu Kinkyu Kinkyu